Com quantos dias uma galinha começa a botar ovos? Pergunta muito recorrente, a gente explica várias vezes, vou explicar de novo Mas vou explicar de galinha poedeira, de galinha de raça pura, de galinha ornamental, de galinha mestiça Pra você entender sobre isso sem nenhum problema Ó, quero que você faça duas coisas pra mim A primeira, deixa um comentário com sua pergunta Qual a dúvida que você tem sobre criação de galinha gerando renda pra você e sua família? Deixa aí sua pergunta Segundo, fica no vídeo até o final Pronto, faça as duas coisas, já tá pago, vamos lá Ok Etienne, com quantos dias a poedeira começa a botar Que engraçado, perguntou quatro vezes, quatro pessoas diferentes Entre 18 e 20 semanas de idade, ok? Entre 18 e 20 semanas de idade Os mais que você perguntou de quatro vezes, não foi? Acho que foi Galinha especializada, galinha especializada, galinha de raça pura, galinha mestiça, galinha de ornamental Aí depende Cada um Galinha híbrida, de pesadão, de dupla fitidão Depende Certo? Tem galinha que só bota por período Tem galinha que bota de setembro a março O resto do ano não bota nada E é o natural dela, galinha ornamental que é assim, ok? Tem galinha que só bota de agosto a julho Não, tá agosto a julho De agosto a dezembro Então depende E normalmente galinha de raça pura não vai começar com 18 por dia de semana não Vai começar com 40, com 35, lá pra frente O ciclo de produção é totalmente diferente Galinha mestiça que só Deus sabe Às vezes só bota depois de um ano Certo? Mais uma galinha poideira especializada em Bravo Z51, Isabral, Novo Gen, Novo Gen Tinta Bovão Black, GLK, GLC, GLZ Todas elas entre 18 e 20 semanas de idade Ok? Idade de galinha poideira é por semana Fala meu amigo, ela é minha amiga Um grande abraço Que bom que você ficou até aqui Que bom que você tirou sua dúvida Aproveita enquanto eu tô falando aqui Deixe um comentário da sua pergunta E clica no botão aí De se inscrever E logo do lado tem Aderir Seja membro do nosso canal Porque você tem várias vantagens Custo, inclusive Incluso E acessa o manual do Criador Iniciante também Então seja membro do nosso canal Vamos lá Um abraço